E o nutriente mais importante que necessitamos é a água. Veja a descrição da maior autoridade brasileira sobre água, Dr. Lair Ribeiro. Olá, tudo bem? Que bom que você veio. Nós hoje vamos discutir um assunto de extrema importância, o poder fisiológico da água. A água é o nutriente mais abundante que existe no corpo. Infelizmente, pouco conhecido na medicina. 69% do corpo é água. Ora, se 69% do corpo é água, a água tem uma importância fundamental, maior do que qualquer outro nutriente. E nós, na medicina, aprendemos muito pouco e sabemos muito pouco sobre água. A analogia que eu vou fazer é de um aquário. Você tem um peixe dentro de um aquário. Se esse peixe está enfermo, você tem que ver se a água do aquário está contaminada. Não adianta eu tratar o peixe sem tratar a água do aquário. O peixe, no caso, seria a célula. E a água do aquário seria o interstício, onde a célula se encontra no tecido. Ora, se eu preciso tratar do peixe, que está doente, que no caso é a célula, eu vou ver primeiro se o peixe pegou a doença pela contaminação da água, do interstício. E o interstício no corpo é feito também de água. 85% do cérebro é constituído de água. 92% do sangue é constituído de água. 87% do fígado é constituído de água. A água é o mais abundante nutriente do corpo. O assunto água deveria ser o primeiro capítulo de todo o livro, texto de medicina, já que o elemento mais abundante deveria ser o elemento mais estudado. E os estudiosos no assunto chegam à conclusão de que hoje aproximadamente 30% das pessoas estão caminhando nas ruas desidratadas. Porque, em geral, nós ingerimos menos água do que necessário, do que daquilo que deveríamos ingerir. Quando você magnetiza a água, você tem um magneto, coloca a água sob a ação desse magneto. O que o magneto faz, na realidade, ele muda o ângulo dessa água. E quando ele muda o ângulo da água, ele, consequentemente, muda o número de moléculas que se reúnem. Em outras palavras, eu posso criar uma água hexagonal, que seria a água ideal, seriam seis moléculas de água juntas, de cada vez formando o que se chama um cluster, um aglomeramento, utilizando, por exemplo, ímãs. E às vezes você encontra no mercado dispositivos sendo usados para colocar dentro da água, para magnetizar a água. Então, quando estão tentando magnetizar a água, estão, na realidade, tentando mudar este ângulo da água, que o normal é 104,5. Os estudos mostram que a água hexagonal é muito mais benéfica ao corpo do que a água formada na forma de pentágono. Então, nas células cancerígenas, por exemplo, nas proteínas cancerígenas, tem muito pouco água hexagonal em volta daquelas proteínas. Predomina a água com cinco moléculas. E quando você faz um tratamento e melhora, ela vai passando de pentagonal para hexagonal. Ou seja, o ideal seria a água se posicionar de modo a formar seis moléculas, formando um hexágono, formando um cluster. Como vocês estão vendo aqui, a água dispositiva aqui do oxigênio e do hidrogênio, os ciclos maiores sendo o oxigênio, os ciclos menores sendo o hidrogênio. E você vai vendo aqui que elas se colocam numa posição hexagonal. O doutor Mushik-john, que é um sul-coreano, uma autoridade em água no mundo, ele afirma que a água que circunda as proteínas anormais causadoras de câncer tem uma diminuição significativa do número de estruturas hexagonais. Então hoje existe um incentivo, existe um estímulo em um paciente, por exemplo, cancerígeno, fazer com que a água dele se reestruture de uma forma hexagonal. E nessa reestruturação, na forma hexagonal, teria uma influência benéfica no tratamento do câncer, prevenindo metástases e etc. Então existem trabalhos hoje mostrando que você pode fazer terapia, terapêuticas no corpo através da mudança da estrutura da água. Todas elas são H2O, mas a estrutura faz a diferença. Para nós termos vida, termos homeostase, termos equilíbrio, nós precisamos da existência de oxigênio, por seres aeróbicos, precisamos da existência de água, nós não ficamos sem oxigênio nem 3 minutos. Se faltar oxigênio por 3 minutos ou mais no cérebro, nós já podemos ter lesões irreversíveis. Nós podemos ficar 2 meses sem comer, mas depois de 10 dias sem água, corremos o risco de morrer desidratado. Então nós temos oxigênio, nós temos a água, nós temos os macronutrientes, que são as proteínas, os carboidratos e as gorduras e nós temos os micronutrientes, que são as vitaminas e os minerais. Essa composição proporcional adequada faz a vida e mantém a saúde. Ou seja, à medida que nós envelhecemos, nós estamos mais propensos às doenças, em geral. Um indivíduo de 18 anos raramente vai doente para o hospital. O indivíduo de 78, frequentemente, está no hospital doente, com alguma enfermidade. Que enfermidades são essas? São a deslipidemia, é a resistência insulínica, é a doença cardiovascular, é o acidente vascular cerebral, é o câncer, é o diabetes tipo 2, é a pressão alta, é a morte prematura e é o envelhecimento precoce. A pergunta que nós temos que fazer nesse momento é a seguinte, será que a água que ingerimos está contribuindo para o aumento das doenças degenerativas? Será que a água que nós estamos ingerindo, de alguma forma, está deteriorada? Então a primeira é a pureza, mas tem muitas outras. A nossa saúde pode ser melhorada através da melhoria da qualidade da nossa água e doenças podem ser realmente tratadas com água. Como eu disse, no Japão isso já está ocorrendo. É 100 vezes mais difícil curar um organismo enfermo que preveni-lo de adquirir a enfermidade. Essa prevenção pode ser facilitada pelo uso correto da água. Se eu tomo muita coisa acídica, ácida, como o caso de refrigerantes, por exemplo, eu crio uma situação metabólica no corpo, onde os destruidores de ossos, que são os osteoclásticos, são estimulados. E isso leva à osteoporose. Quem faz uso de refrigerante diariamente, a longo prazo, vai desenvolver a osteoporose. A água magnetizada tem uma menor tensão superficial. Quando você põe a água no efeito de um magneto, você muda o ângulo, aquele ângulo que eu mostrei no começo, e consequentemente você muda o tamanho do cluster, o tamanho do aglomerado. Então a água tem que ter pureza, tem que ter um bom pH, tem que ter um redox negativo, tem que ter uma boa condutibilidade, e tem que ter uma baixa tensão superficial. Essa seria a água ideal. Essa água ideal é chamada de água ionizada. Ionizar significa ganhar ou perder elétrons. No caso, ela ganhou elétrons. Ela tem elétrons para distribuir. Por isso que ela é uma substância antioxidante. É a água que funciona como antioxidante, ou seja, não deixa você ter estresse oxidativo, você toma ela três, quatro, cinco vezes por dia. Ela é alcalinizante, ou seja, à medida que você envelhece, você vai acidificando, ela rejuvenesce você. Ela tem que ser hidratante, ela tem que ter baixa tensão superficial para ela subir no capilar, e ela tem que ter a negatividade para ela fazer a desintoxicação, já que a maioria dos tóxicos tem carga elétrica positiva. Toma água potável de boa qualidade. Ela deve ter uma pureza filtrada sem retirar os minerais. Porque se eu retirar tudo, ela não tem condutibilidade. Ela tem que ter um pH pelo menos acima de 7,5, o ideal é ingerir uma água, um pH 9 ou 10. Ela tem que ter um ORP, um redox negativo, para funcionar como antioxidante. Se ela tiver um ORP positivo, ela é oxidante. Ela tem que ter uma tensão superficial baixa, hidrata melhor, facilita subir no capilar mais. E ela tem que ter uma estrutura estruturada em microcustors. Ela tem que reunir em grupos de 6 moléculas de água, formando um hexágono. E ela, pelo menos, tomar de 6 a 8 copos por dia. Ray Carswell, que é o autor do livro Transcend, é considerado hoje um dos homens mais inteligentes da humanidade. se não o mais inteligente, vivo. E ele tem no livro Transcend, ele tem uma afirmação que ele diz assim, a água ionizada é uma das coisas mais simples e mais poderosas que você pode fazer para combater uma ampla gama de processos patológicos. É isso aí. Nós fizemos a volta toda e chegamos aqui. Então não é só as pureza. É pureza, é pH, é ORP, é condutibilidade, é tensão superficial. E você vai ver que a água pode ser um agente terapêutico. Obrigada.